é bom vem comigo nada aqui é se você tá com pouco dinheiro que anunciar no web cara a questão é segmentação então assistir esse vídeo é muito bem-vindo no canal falando aqui é um prazer ter você aqui mais uma vez aqui no nosso bate-papo e se a primeira vez que tá aqui também é um grande prazer e nesse vídeo já deve ter visto aqui no título aqui mano tô com pouco dinheiro quero começar a anunciar no google eu sou afiliado tem alguma coisa específica mas aqui voltar mais para filhação como eu falo aqui mais pra isso mas também você pode usar as técnicas estratégias para você anunciar também serviço ou produto qualquer produto até mesmo um estabelecimento físico ok então como que eu faço cara eu tô com pouco dinheiro e eu preciso anunciar preciso direcionar para o público direto então basicamente é você desse definir mais ainda ou mais a sua segmentação pode ser após e pode ser antes mas é a primeira vez que você vai fazer a campanha não é bom você tem essas métricas de definição que eu sei para você atirar na pessoa certa ali para vender para pessoa certa ou para mostrar o seu anúncio para pessoa certa devido alguns testes que a gente faz aqui então eu decidi que eu tava fazendo aqui decidir que abrir rapidinho aqui mostrar como que eu como que eu orquestro isso é isso aqui abrir aqui essa caixinha para vocês para vocês tá nessa pegarem beleza espero que você goste né primeira vez no canal não deixe se inscrever né eu tinha para você receber as próximas sacadas que a gente vai diariamente que eu sei que ele é que o like ele me ajuda viu porque quando você dá um like no vídeo por exemplo dos nossos vídeos aqui você vai receber notificações do nosso vídeo e o Google Facebook vai te mandar é o assunto que você mais interagem então se você gosta deixa o like eu vou mostrar que tá no computador aqui na lá também não tava fazendo aqui então vou vou mostrar então como você vai fazer de princípio você vai pegar um site básico você vai pegar um site básico é um site que você anuncia vamos dizer que eu pegar um aqui fórmula de lançamento online fórmula pode ser o fórmula é claro que é só um exemplo dele eu fórmula somente online se você não conhece a filhação então ele é ótimo inclusive é um dos cursos que eu mais é assim mais comenta se mais fala assim que é um seguro inclusive eu vou trago ele tem ninguém que abaixa se quiser conhecer dele que é um dos os que eu recomendo que inclusive tá aqui na baixa se quiser tá olhando é para filhar se construiu seu negócio todas as formas do zero eu vou pegar aqui só para gente ter base aqui para gente eu vou pegar é isso aqui como exemplo que vai pegar uma sacada que você vai pegar a página de venda que você do produto que você anuncia você tem que base quem tá entrando ali se você vai criar você iniciante vai começar a criar você faz dessa forma que você vai vir aqui em configuração você vai vir aqui da teca compartilhada você vai começar que agora mudou aqui ó o leal de gerenciador de ponto alta você vai colocar lá o link e você vai ter já base algumas informações de quem tá entrando na parte que é para você colocar lá na sua campanha direcionada a forma certa você vai vir aqui em públicos alvos personalizado você vai clicar aqui no maisinho e vai nesse mais aqui a afinidade de personalizada ficou aqui você pode até criar ou você você pode só ver as estimativa e anotar tá então vou só só ver que se pode colocar o nome aqui para você criar eu vou colocar aqui o site né vamos dizer que seja o site do produto que eu anuncio tá então você pega isso pega leva as considerações porque de fato você vai ver quem tá entrando lá tá aí você vai dar um tem vizinho aqui só para carregar aqui você pode dar um link também aí você vai obter estimativa então ele vai trazer aqui algumas métricas para você saber quem é o público que você quer direcionar para ficar mais forte para você gastar mesmo a pouco dinheiro direciona a galera certa tá ligado então basicamente assim então eu tenho aqui então ela tem uma idade da galera que entra na página de venda do meu produto que eu vou anunciar que são de 18 a 24 de 25 a 34 eu pego e anota aqui já que é para mim colocar lá que eu estiver criando entendeu então eu já tenho também o sexo aqui então a maioria é quase 70 30 é masculino então eu já sei a idade já sei o sexo beleza então eu já tenho uma direção melhor que é para mim com pouco dinheiro disparar ou ativar meu anúncio aquela galera específica ali beleza eu vou te dar mais um espaço aqui ou como bons meninos uma estratégia que a mais que para você colocar aí também ele vai em coordenação que é você pega o mesmo site você vem aqui procuração planejamento você vem aqui em planejador de palavra-chave aí você vai colocar o link lá aí você vai ter mais médicos ainda para você direcionar o público ao tá então eu vou vir aqui vou colocar o link aqui ó inserindo ali em conflito coloquei eu vim aqui ó começar um com um site tá então ele vai dar palavra-chave aqui quando eu clicar aqui em ver estado claro né a interessante outra coisa que eu vou deixar eu voltar aqui para ficar mais forte eu vou ter que fazer de novo mas tudo bem então é simples eu vou colocar o link aqui eu vim aqui é relevante colocar isso aqui em falta porque ele vai trazer ao seu produto lá ele pode ter um uma página home né então você não coloca a página não você coloca apenas uma página se escolhe aqui e se coloca a página que a galera entra lá que a página de você tá aqui vendo tá aí você clica aqui em ver estado ele vai dar algum detalhe o primeiro ponto é você ver aqui ó na maioria das vezes sempre o smartphone tá assim então você também pode colocar isso como métrica para você atingir a galera certa que tá comprando que tá entrando então se eu sei a idade agora já sei que é mais smartphone que entre agora eu já sei que é mais pessoas mais homem mais público masculino então já tem um três de estratégia quando eu coloco amplitude eu gasto mais entendeu é que eu posso atingir mais mais vai ter que escolher os internet vai entrar e você vai gastar mais você pode até começar assim e colher e comprar os dados que é para você enfatizar até questão de palavra e tudo mais certo mas você tá um pouco mesmo aí você já direciona direto com o dinheiro para você investir tá então beleza aqui atrás algumas palavras-chave aqui eu não indico você porque são palavras-chave não para você tem que pegar a palavra-chave de fundo de funil como já mostrei entendeu que aquela galera aqui já que alguma forma já conhece o curso e procura lá o nome do curso específico que é comprar que seja o curso que você você pode por exemplo eu posso dar em consideração aqui um exemplo comprar forma negócio online forma um negócio não funciona como negócio online como comprar a gente palavras entendeu que é aquelas palavras que a gente chama é palavra de com ação de compra né assim a galera que já quer comprar até para você atingir de fato aquela galera lá de fundo de funil lá beleza então tem outras outras coisas que eu posso estar fazendo também por exemplo dividir por plataforma já mostrei nem smartphone como já falei smartphone aqui tem mais ela levanta você pode usar escola em consideração e locais também você pode usar também qual a cidade para o estado que tá tendo mais venda que tá tendo mais busca com a galera ó São Paulo é a galera que tá mais entrando na página do curso forma negócio lá então eu posso pegar ali cinco cinco cidades aqui ó as mais relevante aqui é até uma duas três até cinco mesmo que ele tá não posso pegar essa daqui e salvar lá eu tiver criando meu anúncio então esses dados aqui vai fazer você se diferenciar economizar se você tá com um pouco dinheiro beleza a segmentação de palavras-chave de uma segmentação com essa segmentação de informação demográfica vai de fato melhorar enfatizar o público certo você vai ter menos gastos e bate e andei testando aqui a maioria das vezes dá certo você fala tráfico pago essas plataformas quem tá na pegada mano é diferente e tá testando sempre a diferente você vai encontrando as melhores formas então acho que essa é uma boa forma você tá com pouco dinheiro dinheiro para investir beleza palavra-chave mais segmentação melhor tá com pouco dinheiro faz essa jovem entendeu então basicamente funciona assim beleza para você ter gostado de coração para aqui para eu tava fazendo aquele que eu vou trazer esse aqui na hora aqui tô até com a blusa meia coisa aqui não vem não leva não leva em consideração beleza ó primeiro vez no canal cara deixa esse like aí ó o lá que eu falo pode te ajudar vai te levar conteúdos mais relevantes beleza se inscreve mano para você receber essa cara de amanhã se inscreve aí ó escreve no botãozinho vermelho e ative o sininho que eu te mando a sacada de amanhã em primeira mão para você você vai ver primeiro mano e cara vou trazer live quarta-feira aqui mostrando mais passo a passo acho que é uma interação melhor que com a galera eu acho que vai ficar bem legal aqui vai ser a primeira live mas tudo bem vou deixar o link aqui abaixo para você para você acessar para você definir lá para você receber lá para mim te lembrar vai ter a live lá na quarta-feira aqui que eu vou falar vai ser surpreendente mas eu tenho certeza que você vai se amarra vou passar um contexto geral aí para você que quer anunciar o web quer vender algum produto digital tá nessa pegada basicamente e não é aquele vídeo que o final vender produto a mulher é sacada mesmo é pegar aqui e eu espero que eu tenho certeza que vai te virar mano vai ser surreal ok muito obrigado por estar aqui mais uma vez eu adoro mesmo fazer nas quatro eu fico por aqui mais um vídeo até amanhã a gente falar tem conteúdo novo que tem vídeo novo aqui mano não perde não esse tá surreal beleza fica com Deus tem que te ver um vídeo de amanhã valeu fui